De um lado, Realme Buds Air 2 Neo, e do outro lado, Xiaomi AirDods 3, e no meio, aquele apresentador que você já conhece, que vai trazer aquela informação sincera e mostrando o que tem de melhor e o pior em cada fone. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, porque eu tenho muita informação para trazer, mas sem enrolação, vamos para o vídeo. Eu já te falo desde já, os dois fones são excelentes, custo-benefício, vou até deixar links na descrição de cada um deles, vale a pena você dar uma olhada, porque ambos eu gostei bastante, mas aqui agora eu vou trazer uma análise comparativa realmente dos dois. Quero aqui começar falando do design de cada um deles, né? Nós temos um design característico na marca Realme e um outro na marca Xiaomi. Percebemos que aqui no Realme Buds Air 2 Neo, nós temos uma case num formato mais oval, né? Aqui eu tenho na cor branca um branco gelo, enquanto aqui no AirDods 3 eu tenho essa cor azul marinho, que eu também acho muito bonita, é um formato um pouco mais comum de se ver no mercado. Percebemos que em cima de cada uma delas nós temos a logo, aqui na sua parte traseira nós temos a sua porta de entrada tipo C para carregamento, na sua parte de baixo, aqui no Realme nós não temos nada, aqui no AirDods 3 nós temos algumas informações que por sinal está a sua grande parte em chinês, então não vem aqui ao caso realmente saber o que está escrito, né? E aqui na frente nós temos a sua LED em cada um deles, que tem a sua funcionalidade tanto de mostrar que o dispositivo está carregando, está desparelhado, está emparelhado algum dispositivo eletrônico, então agora deixa eu abrir aqui a tampa de cada um deles, que é que nós temos realmente, depois de abrir aqui os fones dentro, e temos uma grande diferença, né? Perceba também, é importante aqui falar, aqui a case de cada um deles, olha só, é um pouco diferente, aqui no AirDods 3 ela é um pouco maior, aqui no Realme Buds Air 2 Neo ela é um pouco menor, isso é um ponto interessante para o Realme Buds Air 2 Neo, porque fica um pouco mais fácil de você guardar um bolso, guardar uma bolsa e se locomover com o fone. E também vamos falar aqui sobre a sua tampa, não tenho muito o que dizer, que eu acho que em relação à qualidade de pressão, para tanto abrir e fechar aqui a tampa, em cada um deles é muito boa, ela realmente só irá abrir dependendo do grau que você realmente levanta, e ficar totalmente aberta, perceba que até dependendo do momento, aqui do Realme Buds Air 2 Neo não abre, precisando praticamente ficar totalmente aberta, para assim ele se manter aberto, não sendo muito diferente aqui no AirDods 3, algo que é muito bom, mostrando que se você colocar em uma bolsa, num bolso, não vai ter facilidade para que ele abra e fique aberto. Então agora realmente abrindo de vez, temos aqui dentro o seu botão para despareamento do dispositivo, ambos tem aqui dentro, na parte do meio, mas os fones são bem diferentes em cada um deles. Aqui no AirDods 3 nós temos um fone menor, num formato um pouco mais oval, e aqui já no Realme Buds Air 2 Neo, nós temos um formato um pouco mais arredondado. Sem contar também que ele praticamente é de uma cor uniforme, enquanto aqui no Realme Buds Air 2 Neo, ele é totalmente branco também, por si só, é também uniforme, mas a área touch, a área de comando, ela é num formato de uma cor diferenciada, dando este formato aqui para o fone. Só que vamos agora ver no ouvido como é que fica cada um deles. Eu vou colocar aqui agora o fone do AirDods 3, e aqui no outro lado o fone do Realme Buds Air 2 Neo. E olha só, agora você consegue perceber, e assim ter a noção de qual realmente fica mais perceptível ou imperceptível no ouvido. É importante também aqui falar que no Realme Buds Air 2 Neo, eu tenho a possibilidade para conseguir realmente deixar o fone mais fixo no ouvido, girando ele para baixo, e assim ele vai ficar um pouco mais fixo, coisa que eu não tenho aqui no AirDods 3, embora ainda assim eu não tenho nenhum tipo de sensação que ele irá cair. Ó, posso me movimentar com ambos os fones, para a direita, para a esquerda, não tem problema nenhum que nenhum dos dois cai. É legal aqui falar, né, que o formato auricular aqui do fone, a maneira que ele entra no ouvido é igual, sendo, né, que entra um pouco mais no canal, não sendo aquele que fica um pouco mais para fora. Na minha opinião, o Realme Buds Air 2 Neo, ele fica um pouco mais perceptível do que o AirDod 3. Primeiramente por conta da sua cor, né, por ele ter uma cor diferente, até mesmo de longe, a pessoa vai conseguir identificar o fone dentro do ouvido. Enquanto aqui no AirDod 3, embora a pessoa vai conseguir enxergar também, por conta dele ser totalmente uniforme, ele fica um pouco mais discreto. Sem contar também com tudo isso, nós temos aqui na sua área de touch, um pouco mais limitada no Realme Buds Air 2 Neo, sendo que ela fica um pouco mais centralizada, dando também um pouco mais de espaço para a sua área superior, enquanto aqui o touch do AirDod 3, ele é totalmente uniforme, acumplando, né, toda a área, mas o botão em si não está realmente aqui na sua área traseira total. Ele está um pouco mais aqui na parte central realmente do fone, já que se você realmente clicar nas partes das bordas, você provavelmente não vai conseguir fazer o comando, enquanto aqui você consegue realmente ter bem perceptível a área que é o touch, embora aqui no Realme Buds Air 2 Neo, embora seja perceptível, as bordas aqui na lateral esquerda, direita e embaixo, você não consegue realmente realizar o comando se você clicar ali. Porém aqui na borda superior, quando você tenta realizar um comando, eu consegui realizá-lo, algo que é bem legal. Um outro ponto também aqui na estrutura, se a gente for ver aqui na parte de baixo, nós temos a sua parte de carregamento, né, essas duas bolinhas aqui magnéticas, onde vai realizar o carregamento na case do AirDod 3, enquanto aqui no Realme Buds Air 2 Neo, ela é no formato mais horizontal, e aqui no AirDod 3, no formato vertical. E além de tudo isso, né, temos que falar que aqui o AirDod 3 tem um destaque, comparado ao Realme Buds Air 2 Neo, que é o fato de nós termos o sensor de presença aqui dentro dele. É um sensor que serve para você conseguir, ao estar com o seu fone no ouvido, ao retirar ele, quando a sua música ou seu vídeo estiver rodando, fazer com que pare. E quando você colocar novamente, ela continue executando do momento de pausa em que ocorreu. É uma comodidade e praticidade que você tem aqui no AirDod 3, que você acaba não tendo aqui no Realme Buds Air 2 Neo. Mas já que eu comecei aqui a falar um pouco sobre sensor de presença, play, pause, deixa eu também falar para você sobre as funcionalidades que temos aqui nos fones. Começando aqui pelo AirDod 3, no fone esquerdo, quando você aperta no botão, você vai conseguir ativar o assistente de voz do Google. Enquanto no fone direito, você vai conseguir fazer o comando de play e pause. Já aqui no Realme Buds Air 2 Neo, as coisas são um pouquinho diferentes, pré-configuradas. Primeiramente, você vai conseguir dar play e pause. Seja da esquerda, seja da direita, você vai conseguir fazer este comando. Além disso também, se você der três toques, você vai conseguir passar o vídeo ou a música para frente. E se você estiver numa chamada e você não puder atender ou não quiser atender naquele momento, é só você segurar por dois segundos algum dos fones que a chamada irá ser rejeitada. Mas você consegue mudar isso em ambos os fones. Como é que você faz? Ambos os fones têm um aplicativo para que você configure o fone e também consiga maiores informações deles. Vou começar com o do AirDod 3. E você consegue baixar esse aplicativo através do manual que vem dentro da caixa. Você lê aquele QR Code, vai baixar o aplicativo, não tem dentro da Play Store. Depois de você baixar e fazer as configurações, você vai realmente conseguir utilizar ele. E é um ponto bem chato até, o fato de você ter este trabalho, de ter que apenas baixar através do QR Code e sem contar também que você não tem a linguagem em português, somente em chinês. Eu não consegui realmente entender todas as funcionalidades, mas o principal eu vou te passar agora, que é o fato de você conseguir mudar as funcionalidades, os comandos nos fones do AirDod 3. E como é que você faz isso? Está aparecendo aí para você. E quando você estiver nesta imagem, com esse símbolo onde está o estoque, significa que é o local onde você vai conseguir fazer as pré-configurações. A segunda linha, onde seria realmente onde você consegue começar a mudar as funcionalidades, é referente ao fone esquerdo. Quando eu clico em cima, vai ter agora quatro opções. Eu vou me focar na terceira para baixo, que a primeira é o assistente de voz do Google. Na segunda linha, quando você estiver no botão esquerdo ou direito, você vai conseguir nessa segunda linha, fazer que fique pré-configurado para o comando de Play e Pause. Quando você clicar duas vezes, vai realizar o comando de Play e Pause. Já a terceira linha é para você voltar um vídeo ou uma música. Se você estiver no segundo, você vai conseguir voltar para o primeiro e assim sucessivamente. Já a última linha é para você ir para frente. Se você estiver numa música ou um vídeo, ele irá passar para o próximo. Então você consegue configurar. Talvez, eu quero que o esquerdo seja Play e Pause, eu quero que o direito seja para passar a música. Você vai conseguir fazer isso. Mas tem uma coisa legal que você consegue ver, independente de um entender chinês como eu, que você consegue ver o percentual da bateria que está cada fone e também a case através do aplicativo. Já agora no Realme Buds R2000, é totalmente diferente. Primeiro de tudo, você tem na Play Store o próprio aplicativo, que é o Realme Link. Sem contar com isso também, este aplicativo, ele está em português, facilitando muito a compreensão e a pré-configuração dentro dele. Primeiro de tudo, você está conseguindo também ver o percentual da bateria, tanto da case quanto também do fone. E embaixo, você tem essa opção para você conseguir mexer, que você tem a opção de você ver a parte do cancelamento, do controle do cancelamento de ruído. Você vai ver que o meu agora está ativado. Eu posso colocar o formato normal, que é um formato em que não fica o ambiente totalmente aberto, mas também não fica fechado. Eu consegui ouvir a música e ouvir um pouco do barulho lá de fora. E também tem o outro modo, que é o modo transparência. Esse sim, abre bastante o fone para você, por exemplo, se tiver uma conversa com alguém, ao invés de tirar o fone do ouvido, você continua com o fone, coloca esse modo ativado, conversa com a pessoa, continua ouvindo a sua música, o seu vídeo, seja o que for, e assim depois você volta para o cancelamento de ruído ativado, ou então o modo normal. Também temos na parte de baixo, a parte dos efeitos sonoros, que aqui você vai conseguir ativar esses efeitos, para melhorar, por exemplo, o som com o áudio grave. Você coloca aqui esse BassBoss Plus, que com essa funcionalidade ativada, você vai conseguir ouvir o som mais grave. E também tem o brilho, que é para deixar o som um pouco mais agudo. Sem conta também tem o modo de jogo, para melhorar a sua experiência de áudio em jogos. E por fim, vai vir a área que também tem a ver com os comandos, que é você conseguir mudar esses comandos, como eu já falei, como funciona, mas você também consegue pré-configurar aqui. Só que aqui é muito mais intuitivo, nem precisa trazer tantos detalhes para você, que você mesmo em casa já vai conseguir fazer, que é mudar o toque duas vezes para reproduzir para o play ou pause, para passar por o seguinte. Mas afinal, como é que é esse cancelamento de ruído? Eles estão falando de funcionalidade, mas como é que é a qualidade realmente dele? Olha, de acordo com a Realme, o cancelamento de ruído que nós temos aqui é de 25 decibels. Só saiba que isso é uma diminuição na proporção de barulho que nós tivermos no ambiente. Olha, é uma qualidade legal, mas eu já vi outros fones com uma qualidade de cancelamento de ruído melhor do que o da Realme, mas não é ruim, ela é boa sim. E uma outra coisa também que você vai notar diferença depois que fazer uma configuração no seu celular, é quando você se inscrever no canal e fazer parte da família compra aprovada. Vai, é isso mesmo. Se inscreve no canal e já configura para as notificações, o sininho ficar ativado, e assim sempre que eu lançar vídeo novo, você vai ficar por dentro. Agora que você já faz parte da família compra aprovada, deixa eu também falar para você que ambos os fones de ouvido têm uma proteção muito boa, que é a proteção IPX5. Nós temos essa proteção que não é uma proteção de prova d'água, e sim proteção contra leves respingos que ocorrerem dentro do fone. E uma outra coisa legal para se falar aqui também é a questão da bateria, né? Afinal, Valiseu, quanto de duração dura cada fone de cada marca? Como é que fica isso daí? No total, aqui no AirDots 3, nós temos um total de bateria de 30 horas. Enquanto aqui no Realme Buds R12 Neo, o total de horas é de 28. Então, o AirDots 3 acaba ganhando por questão de duração. Cada fone também tem uma diferença. Aqui no AirDots 3, a duração dele próprio, sozinho, dura 7 horas no total. Enquanto aqui no Realme Buds R12 Neo, ele tem um total de duração de apenas 5 horas. Agora eu quero falar sobre a tecnologia de cada um deles. Bluetooth 5.2 nós temos em ambos os fones. Algo bem legal, porque vai ter uma conectividade melhor, não tendo instabilidade para ficar o Bluetooth caindo, ou tendo um pouco de dificuldade para você conseguir conectar ele. Sem contar também que ajuda a você ter uma melhor proporção em questão de distância entre o fone e o seu celular. Aqui no AirDots 3, ele promete 10 metros, e realmente ele promete e cumpre. Aqui no Realme Buds R12 Neo, eu consegui ir na faixa mais ou menos de 6 metros de distância, mesmo sendo com paredes, né? Aqui em relação a processador, nós temos aqui no Realme Buds R12 Neo, a sua case com o processador Realme R2. Aqui no AirDots 3, caso tenha uma tecnologia diferente, vai estar aparecendo aí também na tela para você. E ambos prometem menor delay em jogos. Aqui no Realme Buds R12 Neo, ele promete um delay em jogos de 88 milissegundos, mas eu vou colocar aí realmente na tela para você ver o comparativo, se você consegue notar ou não o delay nos jogos que eu estarei mostrando agora. Olha aí. Para mim é praticamente a mesma coisa, o delay ele ocorre nos dois, não que não vai ocorrer, porque realmente a marca não promete que não irá ocorrer, e sim que irá diminuir, mas o delay ele é um pouquinho legal assim em relação à diminuição, comparada a muitos outros fones de ouvido. E uma outra coisa também legal para falar aqui com relação ao AirDots 3, é isso que nós temos aqui, o que é chamado pela Xiaomi de tecnologia híbrida, que é uma tecnologia que ajuda a você ter uma equalização das músicas com graves e também com os agudos, para assim trazer uma experiência legal quando você estiver utilizando ali o fone. E agora eu também quero falar um pouco sobre o microfone. Testei os dois, gostei do microfone dos dois, é algo realmente que vai te atender legal. Porém, eu vou dar um destaque um pouco maior para o Realme Buds Air 2 Neo, porque ele vem com uma tecnologia diferenciada, porque aqui no Realme Buds Air 2 Neo, a Realme promete um cancelamento duplo de ruído. E não sei se realmente é um cancelamento duplo que ocorre, mas tem realmente uma qualidade um pouco melhor. Esse cancelamento duplo de ruído, de acordo com a Realme, vai fazer com que diminua ainda mais o barulho do ambiente para que o seu som no microfone fique mais limpo. Os dois são bons, mas realmente eu achei o do Realme um pouquinho melhor. E agora também não posso deixar de falar, né, sobre o que vem aqui na caixa. Vou começar aqui com o AirDots 3, que tem essa caixinha aqui azul, que eu acho ela bem bonitinha. Então, nós temos aqui o manual, totalmente em chinês. Nós temos aqui também as suas borrachinhas para o fone de ouvido com diferentes tamanhos, você assim utiliza aquela que realmente fica melhor, não te incomodando no canal do ouvido. E por fim, o seu cabo para carregamento no formato tipo C. Mas você às vezes nem vai precisar tanto utilizar, porque o seu próprio cabo do celular já é útil o suficiente para você assim utilizar. E agora vamos ver do Realme Buds Air 2 Neo. Essa é uma caixa mais resistente comparado ao do AirDots 3. Bem mais resistentezinha, eu achei isso bem legal. E tem um aspecto, um pouco de uma qualidade melhor. Aqui viria onde seria a case e os fones, que eu já acabei apresentando para você. E aqui na parte de dentro, nós temos aqui o manual, um panfleto informativo com os comandos que eu já mencionei, um manual que está em inglês e outras línguas também. E temos aqui no final, nós temos aqui o seu cabo de carregamento do tipo C também, só que é no formato amarelo. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, te peço mais uma vez para deixar o seu like e participar do canal, que assim sempre me motiva a trazer novos conteúdos e aquela compra inteligente que você está querendo tanto fazer. Bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.